Mais uma semana aqui no United's Update trazendo para vocês um update semanal. E você já sabe, like aqui embaixo, se inscreva e bora para o vídeo. No início dessa semana as últimas duas integrantes do Now United Girls Club chegaram em Dubai. A primeira foi a Savannah e uns dias depois foi a vez de Sofia se juntar ao grupo. Na segunda foi a vez de Sina assoprar as velhinhas. A alemã completou 22 anos. Feliz aniversário, Sina! Que momento inesquecível! O Now United foi indicado ao VMAs, uma das premiações mais importantes do mundo da música. O grupo garantiu uma vaga na categoria Melhor Grupo. A votação ocorreu por meio dos stories do Instagram da MTV e durou 48 horas. Mais uma! Essa semana também saíram os indicados do Kids' Choice Awards México. E o Now United foi um dos indicados. Dessa vez na categoria Hit Mundial com o single Come Together. As votações estão acontecendo pelo site da premiação e pelo Twitter. Através das hashtags. Hashtag KCAMéxico e hashtag Come Together. Sofia, Savannah, Sina e Reyum têm frequentado o estúdio com frequência esta semana. E mostraram estar animadas com as gravações das músicas novas. Em alguns dos episódios do Now United Girls Club é possível ouvir trechos de algumas dessas novas músicas. Como Golden e The Weeknd is Here. Diara gravou o seu videoclipe do single Set Free. Seu primeiro single solo esta semana. Através de seus stories ela deu um spoiler de uma das maquiagens que usou na gravação. Mal podemos esperar para conferir esse hino. Hino mudou de visual. Através de seu Instagram ela publicou uma foto com o resultado final. Seu cabelo ganhou mechas descoloridas. Nós certamente amamos a mudança. E vocês, Uniters? Essa semana também foi de muitas fotos para Sina, Reyum, Sofia e Savannah. As meninas fotografaram com os produtos da merch oficial do grupo. E podemos ver que também chegará em breve uma nova coleção de tênis do Now United. Na sexta, Sofia postou em seu canal do YouTube um vídeo falando sobre sua paixão pela dança contemporânea. E sua importância para ela. Junto com o vídeo, ela postou um vídeo também dançando How You Like That com uma coreografia bem especial. Nova Era. O perfil do Now United alterou sua bio no Instagram, que antes apenas contava com as redes sociais do grupo. E agora é uma pequena apresentação de quem são eles. Nós somos o Now United. Nós somos um grupo pop global com 15 integrantes de 15 países diferentes, trazendo música e dança para o mundo. Na quinta, Ana Gabrieli participou de uma live no perfil da TNT Brasil. Ela respondeu perguntas feitas por fãs, falou sobre carreira, Now United, inspirações e sonhos. Confira um trecho. É especial, assim, do Now United, porque nós temos um embaixador de cada país, né? Então, sempre que chega uma mensagem, sempre tem alguém que a pessoa vai conseguir se comunicar, assim, com a sua língua nativa, que é muito interessante do grupo. Mas quando chega pra mim, assim, tipo, mensagem de qualquer outro país, que não seja ou em espanhol, ou em inglês, ou em português, eu fico assim, ó. O Trollback vídeo desta semana foi o de Afraid of Letting Go. No vídeo, foram mostrados os bastidores da gravação do clipe e performances do grupo em sua passagem pelas Filipinas. Noah foi o convidado desta semana da live feita pelo apresentador da MTV, Kivan Kamey. Entre muita conversa e perguntas de fãs, Noah disse que eles, juntamente com a equipe do Now United, estão trabalhando para que a música Good Intention seja lançada. Lançado há pouco mais de uma semana, o videoclipe de Philip Now já possui mais de 9 milhões de visualizações. Este já pode ser considerado o clipe mais rápido do grupo a atingir tal marca. Essas semanas, as meninas que estão em Dubai foram até o deserto, já visitado anteriormente pelo grupo. Elas andaram de camelo, viram nascer do sol e produziram conteúdos. Um detalhe que chamou a atenção dos fãs é que todas vestiam roupas brancas. Na última sexta, foi ao ar o episódio do programa chinês The Irresistible, no qual o Christian participou. É a terceira aparição do Christian em um programa no canal Yuna TV, que é um dos principais da China. O episódio está disponível no canal do YouTube Yuna TV. Lançado há apenas oito meses atrás, Nananá bateu 80 milhões de visualizações, se tornando o clipe mais rápido do Now United a atingir tal marca. O clipe ainda continua sendo o terceiro mais visto do grupo. A Anny atingiu uma nova marca de seguidores em seu perfil no TikTok. 5 milhões. No sábado, a Anny participou do programa da Maisa, ao lado de Luisa Souza, Cleo Pires e MC Zaki. Junto com a Luisa no estúdio, elas participaram de games e protagonizaram cenas divertidíssimas de muita competição. Savannah participou de um comercial da famosa marca LG, conhecida por seus aparelhos eletrônicos. O comercial é uma divulgação do LG Velvet, novo produto da marca. Era para ser surpresa, mas não rolou. Durante o ensaio fotográfico com as meninas que estão em Dubai, podemos ver o novo uniforme do grupo, que até então era para ser segredo. O uniforme é um top e calça leg com mistras nas laterais. Já deixou o like? Já se inscreveu aqui no canal do United's Update? Já conferiu as redes sociais do grupo? Ainda não? Então corre para conferir todas as redes sociais do United's Update para você ficar ligadinho em todos os acontecimentos do Now United.